Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal CPJ40+, lugar certo para matar a saudade dos anos 70, 80 e 90. Há algumas semanas atrás, o cantor Citten Magal, que completou 50 anos de carreira, sofreu um AVC em pleno show e precisou interromper a sua apresentação. Neste vídeo traremos algumas informações e imagens do momento em que ele estava sendo retirado do palco, os motivos pelo qual o levou ao AVC, mostraremos como ele está agora após o problema de saúde e ainda recordaremos algumas de suas músicas. Citten Magal completou 73 anos no dia 19 de junho. Ele ainda jovem sonhava em cantar bossa nova, mas foi desaconselhado por Vinícius de Moraes, primo de sua mãe, e acabou não seguindo esse caminho. Com o nome de Cine Rossi, iniciou a carreira investindo no rock e samba e em músicas italianas e francesas. Retornando ao Brasil após uma viagem à Europa, foi descoberto por um produtor argentino que o transformou no estilo cigano de se vestir e de se apresentar. A Bahia que também era adorada por um certo primo famoso de Magal. Exatamente Vinícius de Moraes, que vinha a ser primo direto da minha mãe. Então não cheguei assim a propor a ele coisas, a não ser uma vez, quando nós nos encontramos, eu disse, Vina, me ajuda aí, uma música. Ele disse, olha primo, vou te dizer uma coisa, numa boa, você é garoto novo e tal, mas se eu tenho esse tipo físico, essa beleza, esse charme com as mulheres, eu não estava fazendo balsa lava sentado no banquinho, não estava compondo dentro de casa, tomando meu uísque, eu estava me jogando para a galera mesmo e sendo um ídolo popular. E quero mostrar a você que podemos seguir pelo mesmo caminho. Se te agarro com outro, te mato, te mando algumas flores e depois escapo. Se te agarro com outro, te mato, te mando algumas flores e depois escapo. Teu, todo teu, minha, toda minha, juntos, essa noite, quero te dar todo o meu amor. Oh, eu te amo. Oh, eu te amo, meu amor. Oh, eu te amo. O meu sangue perde por você. Ela é bonita, seus cabelos muito negros. E o seu corpo faz meu corpo delirar. O seu olhar desperta em mim numa vontade Enlouquecer de me perder e me entregar Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar Quero vê-la seu corpo dançar sem parar Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar Quero vê-la seu corpo dançar sem parar Vendeu milhões de discos, conquistando muito sucesso e passando a frequentar os principais programas de TV. No final dos anos 80, embarcou na febre da lambada, com o tema da novela Rainha da Sucata. Me chama que eu vou. Se você está passando por aqui e ainda não é inscrito em nosso canal, não perca tempo e se inscreva aqui agora. É só clicar no inscreva-se e no sininho das notificações e não perca nada do que publicamos aqui. São dois vídeos novos toda semana com ótimas recordações. Agora, se você já é inscrito no canal, ajude-nos a crescer, compartilhando nossos vídeos, deixando seu like e também seus comentários. Como ator em novelas, estreou em A História de Ana Raio e Zé Trovão. Atuou ainda em A Cor do Pecado, Bang Bang, Espelho da Vida, entre outras novelas. Trabalhou também como ator em diversos filmes do cinema. Comandou alguns capítulos do programa humorístico Uma Escolinha Muito Louca. Meu irmão? Meu irmãozinho? Caçulinha? Meu irmãozinho caçulinha já quer matar? Peraí, que negócio é esse, pô? Não, nem cavacatuça. Vai fazer o seguinte, pô. Não, não rola, pô. Eu e você já matamos muito. Você sabe que não rola. Ah, pô, a gente se arrepende desse negócio. Agora ele vai envenenar pra essa praia? Não dá. Fala pra ele não se atrever a fazer isso. Se não, a casa cai pra ele. Olha aqui, o Sena... Sena é. Fala aí. Olha aqui, esses termos na sala de aula realmente não ficam bem. Quais termos? Só tá me preocupando. Que história é essa de matar, matou, irmão, matou? Não, peraí. O que é isso? Eu vou explicar, galera. É um problema familiar, mas eu vou explicar. O meu irmãozinho caçula, o Rodolfo. Rodolfo Pão de Mofo. Pô, não. É o seguinte. Ele começou o primeiro dia de escola, o vagabundo já quer matar a aula, pô. Não pode, pô. Ele participou da dança dos famosos em 2016 e do cantor Mascarado em 2021. Foi o dublador do personagem Amoroso, do filme O Pinguim, e do personagem Elmacho, do filme Meu Malvaldo Favorito 2. A vida é festa pra se cantar Eu tenho um palma de cebolinho Eu tenho alma de cantador Mas o meu canto é só de alegria Por isso eu vim pra cantar o amor Faz tristeza pra te chorar Quero que tu me acompanhes, mulher E que tenhas comigo razões pra viver E que faças comigo um mundo de amor Onde não tem lugar a tristeza e a dor Viveu com a atriz Solange Couto de 1975 a 1980 e hoje é casado com Magali West com quem tem três filhos Que são o Rodrigo, a Gabriela e a Natália Ele ainda tem uma netinha, a Madalena, filha da Natália Sofreu um AVC durante um show próximo aqui da gente em São José dos Campos, no interior de São Paulo Precisando parar o show e deixar o palco Ele teve um pequeno sangramento no cérebro Devido a uma crise de hipertensão arterial E precisou receber atendimento no local No dia seguinte, precisou ser internado Não vou morrer agora não, gente Não me dê tontura também não Deu moleza nas pernas Já vi que tem muita coisa que eu já não posso fazer como antes Deu moleza nas pernas Deu moleza nas pernas Falta de exercício Aí eu fico sozinho Só na perna Não dê galalinha Não dê galalinha Pedala robinha Pedala robinha Não sei Eu não saio Eu não saio Porque eu vou beber uma água Porque tá difícil A perna tá suzida Não sei Eu tô enxergando Tô enxergando Tô parado tomando medicamento aqui pra pressão normalizar E pra mostrar pra vocês que tudo tá bem Inclusive o meu sangue E eu vou mostrar que o meu sangue ferve por você Conseguiu se recuperar muito bem Sem ficar com sequelas Durante o período internado Ele refletiu muito sobre a sua vida E seus excessos Como a falta de descanso O exagero com a comida O excesso de peso Ele estava pesando 130 quilos E a vida sedentária que estava levando Até então pensava que ia suportar até uns 90 anos O ritmo que estava levando Mas agora Sidney Magal já pensa em se aposentar Uma hipótese que já havia até analisado no começo da pandemia De 20 de junho a 29 de julho Ele foi homenageado através da Expo Sidney Magal Muito mais com amante latino No Centro Cultural dos Correios de São Paulo Em comemoração aos 50 anos de carreira do cantor Você acha que Sidney Magal deve encerrar sua carreira Após o problema de saúde E aproveitar mais a vida? O que você acha? Deixe a sua opinião aí nos comentários E eu vou ficando por aqui Um abração a todos E até o próximo vídeo Tchau, tchau! 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 Tchau!